Arrumo todo o meu amor Com a extensão da minha cor Vermelho A pinta o Wilson de Sousa Medonça O árbitro de Pernambuco Começa a decisão da Copa Nordeste América e Vitória Dois gols interessam a América Para levar o Caneco ainda nos 90 minutos No primeiro jogo no Barradão O Vitória venceu por 2 tentos a 1 Caso o América vence por diferença de um gol O de empate, o Vitória Da equipe baiana O Vitória realmente será o campeão da Copa Nordeste Aliás, o bicampeão Olha o América chegando O Biro, o Biro, passa o pé, sombra a bola Ele vai tocar no meio, tocou bem Ali para o Leonardo, bateu, o Biro, o Biro para a esquerda Gol! Do América, o Biro, o Biro, o Biro, o número 11 O baixinho, o Biro, o Biro, o bom de bola Perna canhota, chute meio fraco O goleirão, o Serra, ajuda o Vitória Pulou e nada, achou lá, foi morrer no fundo da kid América agora tem um Vitória a zero Na bola esquerdinha, na bola Fernando Partiu o Fernando, o pé na esquerda Mandou a poma, pegou na saga Sobrou, pegou no último jogador Vitória, deixa essa aí o Lima Ela foi na última linha Vira o olho, observa Moura está ali para o fora da área Ele levanta, marca a penal Sobe todo mundo Corta a saga, sobra para Moura Manda a bala Olha a cabeçada Gol! Gol! Paulinho Cobaiache para o América Artilheiro, matador, oportunista Na marca penal de cabeça Lá foi para o fundo da rede Jogadores do Vitória vão lá no Bandeirinha O América vibra 2 a 0 Mecão A mão está na taça É só segurar o placar É só segurar o resultado Desce bem Petrovic pela esquerda Só tem um Lima Ele tenta a finta Está na área Pé na esquerda Sai o Gabriel Bota pela linha de fundo Falta aqui pelo lado direito Preto Petrovic Pé na direita Olha a cabeçada Gabriel no susto Bate na trame Sobra Gabriel Tira Lima primeiro Escapou a América De levar o primeiro gol No Machadão Uma cabeçada Fulminante No ataque do Vitória Olha o América retomando o Leonardo Ele tentou bater Lá foi na multibar Está marcado Mandou seguir o lance Jogada normal Para o Moura Rasteirinho na área Corta a zaga Sobra para o Gil Só no pênalti Manda Siga no lance O Wilson de Sousa Medonça Olha a falta Perigosa Petrovic para a cobrança Para a direita Bateu na barragem O Moura do América Sobrou para o Donizé Que mandou a bomba Pela linha de fundo Moura do América O São Gabriel O São Gabriel O São Gabriel Ele defendeu com a mão direita Está valendo Fez o giro Petrovic está na área Levanta na cabeça Da Aguinaldo Corta a zaga Tem colocado O Gilson por ali Falta para o América Paulo Roberto Ele bate bem Já fez gol de falta No campeonato Partiu para a pelota Mandou a bomba Defendeu Sérgio Pela linha de fundo Ela passou pela barreira E com perigo Levantou para o Aguinaldo Matou no peito O Lima em cima dele E manda seguir Sobobo Preto Mandou a bomba Gabriel Que defesa Do goleiro americano São Gabriel Timonha Caceli Colocou para a linha de fundo Uma bomba Na simbolida Do preto Número 5 Final de primeiro tempo América tem 2 0 para a equipe No Vitória Olha o Petrovic Cresce bem aqui Pelo lado esquerdo Em cima dele O Paulo Roberto Ele tentou Fez duas fintas Tá na área Perna esquerda Gabriel Pela linha de fundo É um craque O Petrovic Só no segundo tempo Levantou na marca A final passa Gabriel Tira a primeira Olha o ataque No Vitória Cometeu a falta Manda o segundo lance Vai entrando Gol No Vitória Da Bahia Todo mundo ficou parado Ficou olhando Observando Chegou no lance O jogador Flávio Da equipe do Vitória Número 3 Tocou de perna esquerda Ela foi bloqueia No fundo das redes Do América Tem conexão Tá na área Pode bater Meteu no meio Pra ninguém Chegou o Moura Reganhou Olha o pênalti Pênalti Pro América Esquerdinha Em cima do Moura Explode Machadão Vamos lá Carioca É prata da casa Vai explodir O Machadão Prativa Pelota Pela direita Mandou a bomba Gol Do América Do Rio Grande Do Norte Na Copa Nordeste Carioca Com a cobrança De pênalti Tranquilo Perna direita Melton Um palaço Do lado esquerdo Do goleiro Sérgio Que foi na pelota E nada Pode fazer Explode Explode Explodiu Machadão Olha o Petrovete Pode bater Fez o giro Pé na esquerda Vai tocar Tocou Aqui pro esquerdinha Na área E o perigo Gabriel chegou Gol Deu impedimento O Wilson de Sousa Medonça Do outro lado O Bandeirinha Ricardo Menezes Também de Pernambuco Jogadores do Vitória Na pressão Em cima do Bandeirinha Olha o Birubiro Pelo lado esquerdo Tem conexão Desce por aqui Paulinho Cabanache Birubiro Tá na área Pode cruzar Levantou Segundo pau Cabanache Vai marcar de cabeça Pela linha de fundo Tirou do goleiro Sérgio Ela passou Raspando Beijando a tinta Do posto Do Vitória Olha aí Torcedor no gramado Torcedor no gramado O Gomes vai lá Tentando tirar Pra que ele não seja preso Ele batiu o gramado Pra comemorar Jogadores do América Levam o torcedor Pra que ele não seja preso Torcedor do América Emocionado Vibrando muito Com a proximidade Da conquista Da Copa Nordeste Olha o Birubiro Descendo pela esquerda Wanderlei Pediu Cobaiacho também Ele tocou Para o Wanderlei Passa por todo mundo Sérgio Faz a ponte Segura Olha o esquerdinha Levanta na área Cabeceia Aguinaldo Vai sobar Para o Petrovic Perna esquerda Tá muito trabalho Perde ele Bateu Rasteirinho Segura Gabriel Descendo ele pode tocar Tocou Um bolão Para o Birubiro Tem que olhar Só vai marcar o quarto gol Bateu Rasteirinho Flaquinho 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 demais O Arthurzinho conversando O Arthurzinho conversando aqui Com o jogador Gilson Passando as instruções Técnico Quatro por cinco do Américo Nervoso Muito apreensivo Vamos lá Marcelo Se for o seu técnico Na cozinha aqui Qual é a determinação Seu Wilson Qual é a determinação Ele pede para aguardar Não quer conversar com a gente Olha aí Olha Ele está mandando fechar o portão O clima está muito tenso Olha o César O Bastinho está emocionando Muita emoção É forte E a gente está tentando De toda maneira Conseguir a vitória Já que é uma maneira De a gente conseguir lá Fizeram a mesma coisa com a gente Tentaram de toda maneira A gente está aqui fazendo o mesmo Para conseguir essa vitória Aí o César O gerente de futebol do América Torcedor Ninguém sabe o que Ele invadiu o campo Olha Vai pegar o juiz Olha Agarrou com o juiz Agarrou o juiz Ninguém sabe se é um torcedor A presença da polícia O jogador do Vitória Empurra Torcedora A partida para agressão Jogo muito tumultuado Ele partiu Com os jogadores do América Parte para cima Dos policiais O clima está muito tenso Olha Sérgio pede calma André Descudo também Artuzinho está ali Ele dos Anjos Está aqui para nós Filme está aqui para a gente Está batendo no cara Sem ter nada O baixinho lá O menor lá Está batendo no cara Sem ter nada Entrou batendo Porra Onde já se viu Olha Guinaldo reclama Que os policiais agrediram O jogador do Vitória Clima muito tenso Está aí o Ele dos Anjos Olha Está aí a dor do Vitória O cara não faz Para despertar Coisa no campo A polícia vai agredir O jogador Melpo Eles querem acabar o jogo Eles querem acabar o jogo Tudo bem Levantamento na área Pelos Mil Petrovic De cabeça Na trave Agnaldo Pela linha de fundo Cabeçada na trave Do Petrovic Agnaldo Pela direita Ela foi para linha de fundo Ele chuta a trave Com raiva O Petrovic O craque do Vitória Número 10 Terminou América é campeão Da Copa Nordeste Terminou Acabou não Não acabou Invasão total No gramado Vamos embora América é campeão Da Copa Nordeste Agora não tem mais jeito Vai que é o campeão Vamos aqui nos jogadores Paulo Roberto Todo mundo aqui em cima Olha a festa Do América Vai Da conquista Do campeão Da Copa Nordeste Graças a Deus O América está de parabéns O Brasil O Mercão É demais Está de parabéns A torcida Valeu Mercão Parabéns pela conquista Obrigado Acho que foi merecido Nossa equipe Foi A qual a lotou em campo Está de parabéns O público Que apareceu A torcida Parabéns pela conquista Obrigado Acho que Se deu por merecer Papai do céu Nos ajudou Porque nós Trabalhamos muito Recebendo E a oração Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Saiu o Senhor Perdoai a nossa ofensa Assim como nós Perdoamos a quem Esteu pedido Não deixeis cair Tentação Vai lembrar do mal Amém Pai Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendito as vozes Até as mulheres Bendito o fruto Nosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora a nossa morte Amém A vitória A comemoração Uma oração E agradecimento Dos jogadores Do América O Dr. Gilberto Com ele entregando Troféu Paulinho Cabaiache Ele beija o troféu O Gomes também Chega e beija o troféu Leonardo Gabriel Está aí América Campeão da Copa Nordeste É essa imagem Que fica no peito No coração E na emoção De todo o Rio Grande do Norte Partindo Para a volta olímpica Os jogadores Ao lado da torcida Porque aqui em Natal O América é mais time Já mostrou isso No campeonato brasileiro E agora mostra Na Copa Nordeste O América É acima de tudo Mais um orgulho Do futebol do Rio Grande do Norte É com essa festa De vermelho e branco Que a gente encerra Dizendo pra você O América Com essa conquista Maravilhosa Da Copa Nordeste 3 a 1 Aqui no Machadão Transbordando de emoção E de alegria O futebol do Rio Grande do Norte As imagens de Marcelo Diniz Apoio técnico De Luiz Carlos E Vieira Neto Rogério Fernandes Na conquista Da Copa Nordeste Aqui Agora